Olha, nessa época do ano, os estoques dos hemocentros de todo o país costumam ficar ainda mais baixos por causa do frio. Triste, né? Pensando nisso, a campanha nacional do Grupo de Saúde da Igreja Universal, chamada Mês do Doador, incentiva a doação de sangue. A estimativa é alcançar 20 mil voluntários. Em 54 anos de vida, foi a primeira vez que o seu Helene esteve numa cadeira dessas para doação de sangue. Diz que vai ser a primeira de muitas. Eu estava nervoso, mas agora eu estou tranquilo, graças a Deus. Vai ser a primeira de muitas. Sempre ajudar o próximo. Ontem, o sagom principal do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo, se transformou em uma espécie de hemocentro para a campanha de doação em defesa da vida, da defesa civil. Historicamente, é um mês que realmente necessita dessa mobilização para que a gente ajude o Banco de Sangue, né? Porque esse mês de julho, de inverno, diminui a doação e é uma maneira da defesa civil do Estado estar podendo ajudar o próximo. Por cerca de 350 voluntários doadores no evento do Palácio dos Bandeirantes, 170 foram do Grupo da Saúde Universal, que está fazendo uma campanha nacional pela doação de sangue. As ações do mês do doador do Grupo da Saúde Universal já aconteceram em vários estados do país, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Acre, Pernambuco e aqui em São Paulo. A meta é conseguir cerca de 20 mil voluntários doadores até agosto. Muitas pessoas precisando de sangue. Há uma carência muito grande no banco de sangue. E essa parceria continua há vários anos, a Igreja Universal sempre presente. Não só estendendo as mãos, mas muito mais do que a mão, estendendo o braço para doar sangue. A Júlia nunca tinha doado sangue e estava feliz em poder ajudar. Primeiro é doação de sangue. Eu sempre quis doar sangue e eu estou muito feliz de poder estar aqui ajudando alguém. A Suelen já é uma doadora e pretende convencer amigos a repetir o mesmo gesto. Chamar os amigos, as amigas, familiares, todos. Grupo cada vez maior. Grupo cada vez maior. Reunir as pessoas para ajudar é o trabalho da Sueli. É a gente chamar esses voluntariados que nós temos para que eles venham ser um dos doadores nessa campanha Salvando Vidas e por que não incentivar outras pessoas a participarem dessas campanhas. Cada bolsa de sangue como esta pode salvar a vida de até quatro pessoas. Pacientes que fazem cirurgias, sofrem acidentes, têm câncer ou distúrbios na produção de sangue, como é o caso da talassemia. Um tipo de anemia hereditária que em casos graves requer a transfusão de sangue a cada 15 ou 20 dias. E os baixos estoques dos hemocentros são sempre uma preocupação. Porque segundo a OMS, o Brasil ainda está bem abaixo daquilo que é ideal de número de doadores. Tanto é que os nossos estoques, os bancos de sangue, sempre passam e estão passando neste momento por dificuldade em manter os seus estoques. O que só pode ser mudado com gestos simples, como este. Amar o próximo é isso, é se doar. E o sangue é precioso, né? É o que há mais de precioso na vida humana. Música Música